Legal Indra é o rei dos deuses cósmicos Uma vez, o orgulho entrou nele Porque quando ele estava supremo no céu Ele começou a negligenciar Prakriti, a mãe terra Prakriti ficou tão enfurecida que amaldiçoou Indra Ela disse, você perderá tudo que tem Seu trono, seu reino, tudo Até mesmo seu guru Brihaspati irá amaldiçoá-lo Assim quando ele foi amaldiçoado por Prakriti Indra ficou tão triste e deprimido Que ele estava literalmente afundado em desespero Quem poderia ir até ele, se não seu próprio guru Brihaspati Que é o guru de todos os deuses cósmicos Por estar tão deprimido, Indra não demonstrou nenhum respeito a seu guru E seu mestre se levantou e disse Como é possível para você que de todos os deuses cósmicos Não consegue mostrar respeito algum pelo seu mestre Você não sabe quem está aqui na sua frente Eu sou seu mestre E devido a isso, eu te amaldiçoo Você perderá seu reino Perderá seu trono Perderá toda sua prosperidade Tudo que você tem, você vai perder Você vai se tornar um mendigo A maldição de Prakriti e a maldição de Brihaspati Se tornaram realidade Indra tornou-se um completo mendigo Então Brihaspati sentiu pena de Indra E resolveu modificar um pouco a sua maldição Ele disse a Indra Depois de 60 mil anos Restaurarei o seu reino para você Então Indra orou e meditou por 60 mil anos E seu reino foi restaurado para ele Infelizmente ele descobriu que o seu reino Não era tão bonito quanto antes Seu palácio precisava de reformas E muitos outros lugares precisavam de construção Indra estava cheio de tristeza Porque seu reino não tinha a perfeição anterior Então ele empregou o arquiteto celestial Vishokarma Para fazer o que fosse necessário Vishokarma trabalhou por meses Os meses se tornaram anos Mas Indra ainda não estava satisfeito Ele sempre criticava o trabalho de Vishokarma Todos os dias Vishokarma Tinha que suportar as repreensões e insultos de Indra Além disso, Vishokarma não tinha tempo Para seu outro trabalho importante Ele estava muito infeliz Um dia Vishokarma foi até o Sr. Vishokarma e disse Ó querido Sr. Vishokarma, por favor, salve-me, salve-me Indra me nomeou para construir seu reino Como tenho trabalhado duro para agradá-lo Mas ele não está satisfeito com o meu trabalho Ele só me repreende e me insulta E o Sr. Vishokarma disse Deixe-me ver o que eu posso fazer Vishokarma assumiu a forma de um jovem E apareceu perante Indra Este reino é o seu reino? Indra respondeu Definitivamente é meu reino Quem mais poderia ter tal reino? Esta é minha criação Como é bonito, você está apreciando isso? O jovem continuou Nenhum outro Indra tem um reino tão bonito E um palácio tão esplêndido Recebeu a ajuda de alguém? Sim, Indra disse Recebi a ajuda de Vishokarma Mas não foi quase nada Nenhum outro Vishokarma pôde ajudar na remodelação com alguma outra coisa? O que você quer dizer? Você disse que nenhum outro Indra Nenhum outro Vishokarma Isso significa que há mais Indras e mais Vishokarmas? Sim, sim, há outros Afirmou o menino Indra ficou furioso Quando ele ficou sabendo que havia mais Indras Ele perdeu todo o interesse no seu reino Ele não se importava se tivesse mais Vishokarma Mas tolerar outro Indra, isso seria demais Eu não quero mais esse reino Disse Indra, triste Agora o que eu vou fazer? Vishno mais uma vez assumiu sua própria forma Como Deus Cósmico O Senhor de Tudo E disse a Indra Vai banhe-se no rio Você será purificado Depois de ser purificado Você verá que seu reino Seu palácio E todas suas posses São tão belas e perfeitas Como eram antes de Prakriti te amaldiçoar Assim Indra recuperou seu reino E ficou completamente satisfeito É isso aí É isso aí Eu quero mais